Não foi fácil chegar até aqui Muitas vezes ao teu chamado eu resisti Mas o teu amor me impulsionou E hoje aqui estou pra dizer Eu não vou mais resistir O teu caminho agora eu vou seguir Pois não há outro Deus além de ti A tua voz me atraiu E o meu olhar me seduziu De um jeito que nunca ninguém conseguiu Amor que me constrangiu Amor que me esperou Meu Deus, que amor é esse Que me ama mesmo eu sendo pecador Não foi fácil chegar até aqui Muitas vezes ao teu chamado eu resisti Mas o teu amor me impulsionou E hoje aqui estou Pra dizer Eu não vou mais resistir O teu caminho agora eu vou seguir Pois não há outro Deus além de ti A tua voz me atraiu E o teu olhar me seduziu De um jeito que nunca ninguém conseguiu Amor que me constrangiu Amor que me constrangiu Amor que me esperou Amor que me esperou Amor que me constrangiu Amor que me esperou Amor que me constrangiu Meu Deus, que amor é esse Que me ama mesmo eu sendo um pecador Oh, oh, oh